Ok galera, nós somos da dupla Henrique e Halley. Um abraço do Henrique a todos vocês. Boa noite do Halley. Queremos agradecer aí a Prefeitura Municipal, Secretaria de Cultura e também a Lei Aldir Blanc. Agradecendo a presença de todos vocês aí. Simbora sim, ó. Simbora sim, ó. Simbora sim, ó. Um dia sem te ver Só um difícil de viver Feito um pouco na cidade Com saudade de você Dormo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você não consegue entender Seu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Morre aqui no peito meu Se eu sou pra si por ela Que aprendi que a vida é Que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Morre aqui no peito meu Se eu sou pra si por ela Que aprendi que a vida é Que o amor dela sou eu Bora simbora com o Riqui Rá Dois dias sem te ver Na vontade de morrer Eu estou enlouquecendo Toda vez que eu estou enlouquecendo Dormo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você não consegue entender Seu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo E se eu pareço um vagabundo Nosso amigo de Deus Matinha A gente sempre Oi Beleza Bora atender o pedido De uma grande amiga nossa Nossa prima Rose Trabalha aqui Fazendo um modão Do trio Parada Dura Um modão do orçamento de Natal Joaquim Pessoal da Lívia Todos vocês presentes Grandes músicas Grandes amigos nossos Sucesso assim Você só me atende Quando termina com ele Você só me procura Quando está de mal com ele Você me diz Que nunca mais quer ver A cara dele Precisa parecer de novo É problema dele É só ele telefonar Que eu ganho um pé na bunda Vocês terminam no domingo E voltam na segunda A mesma mão que me apaga A mão que me apaga A mão que me afunda A água que me mata Isso vai ter fio Eu sei que vai ser agora Não quero confusão Pro meu coração Sai e vai embora Isso vai ter fio Eu sei que vai ser agora Prazer por prazer Não quero mais saber Estou caindo fora Eita trem Simbora meu bem É só ele telefonar Eu ganho um pé na bunda Vocês terminam no domingo E voltam na segunda A mesma mão que me apaga É a mão que me afunda A água que me mata A água que me mata Sei que a água que me muda Isso vai ter fio Eu sei que vai ser agora Não quero confusão No meu coração Sai e vai embora Isso vai ter fio Eu sei que vai ser agora Prazer por prazer Não quero mais saber Estou caindo fora Prazer por prazer Não quero mais saber Sai e vai embora Não quero mais saber Não quero mais saber Não quero mais saber Não quero mais saber Beleza moçada Mais uma vez Agradecendo a presença de todos Secretaria da Cultura E também a Lei Aldir Bank E a todos vocês Toda a galera Que frequenta o Bar do Raleigh E os nossos amigos Um abraço Da dupla Rick Raleigh Simbora sim Mais uma aí Pra você dançar Quem quiser E pra você curtir O grande amigo DJ Jotinha Matando presença E caprichão Eu só me trago outra garrafa De cerveja Vou ficar sozinha Nessa mesa Não quero beber E chorar por ela E chorar por ela Na sua minha vida Agora tá de ponta Na mesa Já perder mais nada Faz com que eu esqueça Os olhos e os lábios Aquela mulher Mas só ela vai sair de vez E agora eu busco outra saída Minha história de amor Acaba em solidão As mãos As mãos que eu fico muito chato E deram 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 Eu sou apenas um qualquer Atendo por mulher E vários da cidade Aê, fuma Eu só me trago outra garrafa De cerveja Vou ficar sozinha Nessa mesa Não quero beber E chorar por ela Eu sou a minha vida Agora tá de ponta Cabeça Já perder mais nada Faz com que eu esqueça Os olhos e os lábios Aquela mulher Só ela vai sair de vez E a minha vida E agora eu busco outra saída Minha história de amor Acaba em solidão A chão só ficou muito chato E deram Um beijão Daí toda minha cerveja E deram Faz o que ela fez Com a minha paixão É uma cerveja E deram Deram A tristeza Do meu coração E a sua ponte É uma bebida Misturada E a sua vida Com a solidão É uma cerveja E deram Quando eu deramo Toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Beleza Pura Enquanto descansa A gente carrega mais Um caminhão de pedras Simbora mais essa aqui Moçada Hoje eu não tenho Hoje eu vou sair pra uma E não sei pra onde Hoje eu não quero ninguém Eu só quero você Vou libertar uma viagem Pra ficar com ela Tô morrendo de saudade Querem te ver Tô não desligo o celular Pra não dar na cara Sei que vão saber Que estou na par Aí se alguém ligar Eu não posso atender Liga na casa Fala que hoje Eu não vou voltar Fala que no hotel Eu vou pousar Se é muito tarde A chuva está bom Liga lá em casa Confia uma história Para uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo Meu carro queimou Abração da nossa amiga Laura Laura Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Tô morrendo de saudade Querem te ver Só não desligo o celular Pra não dar na cara Sei que vão saber Que estou na par Aí se alguém ligar Eu não posso atender Liga na casa Fala que hoje Eu não vou voltar Fala que no hotel Eu vou pousar É muito tarde A chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Fala uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Escolhe fogo Meu carro quebrou Liga lá em casa Fala que hoje Eu não vou voltar Fala que no hotel Eu vou pousar É muito tarde É chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Fala uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo Meu carro quebrou Fala que eu fiquei sem gasolina Oi Está aí a dupla Rick E Harley Olha gente Nosso contato é 669627 1127 É o meu telefone O do Rick 9641 4099 E nós vamos mandar um abração aí Para o pessoal de Pochorel Que está marcando presença O Gabriel E o pessoal de Pochorel Marcando presença Seu barretão Vem aí de Jotinha Você comanda aí Vem aí a conta da Segura aí Atendendo você Pede essa música Atenção Vou entrar Ae Petrém Não encontro a bola em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor está balançado E a culpa é toda sua Vou beber de barra em casa Vou passar na madrugada Procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero remontar Vou viver com este amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero remontar Vou viver com este amor Eita, paixão pra mais de quilômetro Não encontro amor em casa Hoje a gente quer buscar na rua Nosso amor está balançado E a culpa é toda sua E a culpa é toda sua Vou beber de barra em bar Vou passar na madrugada Procurar outra paixão Esquecer a paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero remontar Vou viver com este amor Vou viver com este amor Só não quero remontar Vou viver com este amor Beleza moçada Estamos agradecendo mais uma vez a todos vocês A Secretaria de Cultura A Prefeitura Municipal E pessoal ainda Lei Aldir Blanc Que mora assim então moçada Agradecendo a você A presença de todos Essa é um atendendo pedido Olá Natal Banda Lilás Essa é um atendendo pedido Essa é uma atendendo pedido Você me pegue na carta que eu desapareça Eu nunca mais te procuro Eu nunca mais te procuro e passei Tentendo a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com esta dor que me invade Mata esse amor, me mata O ciúme O dia inteiro Te odeio, te busco, te abraço Mas o meu sonho de noite Te beijo, te abraço Porque os sonhos são meus Fica em roupa e mentira Ei, sonhar a verdade Te ama a mentira Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mata esse amor Eu me mata O ciúme Oi Muito obrigado a todas E até uma outra oportunidade Se Deus quiser Fiquem todos com Deus Um abraço da dupa Rick e Ale Um abraço do Rick A todos vocês Obrigado 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 Obrigado